Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou trazer uma dica aqui de como alterar o tom da voz no software Audacity. Então, vai funcionar da seguinte forma, para ficar estilo Alves Esquilos e estilo sinistro, estilo Tio Lu, quem conhece aí no YouTube, tá? Então vamos lá, vou dar um play aqui para você ouvir meu áudio original. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo você pode observar que minha voz está natural, tá? Então eu vou dar um duplo clique aqui para selecionar o áudio e vir aqui em efeitos. Agora, alterar tom. Aqui temos algumas configurações pré-definidas, tá? Temos para cima, que ele vem sentido para cá, que fica estilo Alves dos Esquilos já, vou dar um preview aqui. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo... Tá? Para baixo, fica aqui já estilo sinistro, quase estilo aí Tio Lu. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu trago aqui... Certo? E aqui temos algumas configurações que podem ser feitas aqui conforme você for utilizando, beleza? Então dá um preview, ó. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo... Se eu puxar um pouco mais aqui para trás, vai ficar um pouco mais obscuro e mais próximo aí da voz do Tio Lu. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo... Então eu vejo mais um pouco... Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu trago... Então quanto mais eu trago para cá, fica o áudio aí mais obscuro, tá? Aquela voz sinistra aí... Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu trago aqui uma dica bem interessante aqui de como deixar... Claro que se a pessoa for fazer, preparar um áudio com esse tom aí sinistro, ele tem que falar com calma para que fique melhor o enquadramento aí desse tom sinistro, dessa... Tá? Se você falar com muita pressa, não fica bacana, tá? Eu dei uma introdução do áudio aqui um pouco de pressa, então ele ficou um pouco assim, mas se você fizer com calma, dependendo do que você vai fazer, fica bem bacana mesmo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu trago aqui uma dica... Beleza? Estilo Alves Esquilo, dá aqui ó, só bem-vindo... Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu trago aqui uma dica bem interessante... Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu trago aqui uma dica bem interessante... Beleza? E este foi mais um vídeo do canal, se você gostou, deixa o like e prepara o canal, se não é inscrito, se inscreve e ative a notificação do YouTube que é o sininho, para continuar recebendo as postagens aqui do canal. Curta também nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo logo abaixo e peço que você compartilhe os vídeos do canal nas redes sociais que você participa, desta forma irá ajudar muito o canal. Fiquem com Deus e até a próxima!